Boa noite. Boa noite. Mais uma vez, esse ano nós estamos com a presença da Gladys Kober. Ela é analista de dados em astronomia da NASA. Ela tem o seu mestrado em astrofísica extragaláctica. E ela vai estar, nesta noite, falando a todos nós sobre as descobertas do século XX que mudaram a nossa visão do universo. Se você tiver interesse em levar Gladys para casa, assim que terminar essa palestra, o pessoal da produção do vídeo vai estar preparando o DVD para você ter o DVD dessa palestra, assim também como o CD. Basta você, na saída, passar no andar de baixo e você pode adquirir tanto o DVD como o CD. Eu queria dizer à Gladys que é um prazer muito grande para nós tê-la aqui mais uma vez. Tem sido sempre um momento muito precioso para todos nós. Ela compartilhar todo o conhecimento adquirido dela com a gente. E ela está em férias no Brasil, mas ela prontamente atendeu o convite para estar aqui conosco compartilhando um pouco do seu conhecimento. Então, eu queria deixar a Gladys bem à vontade, convidá-la para iniciar esse momento. Boa noite. Bom, é um prazer estar aqui com vocês hoje à noite. E nós vamos dar início, então, à nossa palestra, falando das descobertas do século XX na astronomia que mudaram a nossa visão do universo. O século XX foi extremamente revolucionário na astronomia. Completamente ampliou a nossa visão do universo. Muitas descobertas foram feitas. Alguém poderia mencionar alguma descoberta feita na astronomia no século XX? Vale um pôster, né? Temos aqui, olha, um bonito pôster da NASA de uma galáxia. Temos alguém ali, olha. Excelente descoberta de novos planetas, né? Girando ao redor de outras estrelas. Pode vir buscar o seu pôster. Mais alguém? Aglomerados de galáxias. Ou seja, a estrutura em larga escala do nosso universo, né? Muito bem. Mais alguma descoberta? Que Plutão não é mais um planeta. Exatamente. Pode vir pegar o seu pôster. Mais uma descoberta ali no fundo? Como? Pode vir buscar o seu pôster. Isso. Pode vir buscar o seu pôster. Ok. Mais duas descobertas. Dois últimos. Ok. Isso. Utilizar o redshift para obter distância de galáxias. Pode vir. Muito bem. O pessoal aqui está lendo jornal, hein? O pessoal lê jornal. Último, último. Então, vem aqui. Vem aqui buscar o seu pôster. Ok. Esse é o seu. Isso. Ok. Muito obrigada pela sua participação. Realmente, o século XX foi extremamente revolucionário, né? Completamente ampliou a nossa visão do universo. No início do século XX, nós pensávamos que a nossa galáxia, o grupo de estrelas da qual o Sol faz parte, fosse o universo. E hoje nós sabemos que a nossa galáxia é apenas uma, neste mar de bilhões e bilhões e bilhões de outras galáxias. Então, os nossos telescópios abriram os nossos olhos e nos permitiram, então, contemplar essa imensidão do nosso universo. Bom, essa é uma das imagens mais profundas que nós temos do nosso universo. Foi tirada pelo telescópio espacial Hubble. E ela representa uma região extremamente pequena do nosso céu. Essa dimensão aqui é de apenas um décimo do diâmetro da Lua no nosso céu. Então, esse quadradinho pequeno da nossa galáxia nos mostra aqui mais de 10 mil... Um pedacinho, um quadradinho pequeno do nosso céu nos mostra mais de 10 mil galáxias. E essas galáxias, elas são verdadeiros fósseis do nosso universo. Elas estão a diferentes distâncias. Quando nós observamos uma galáxia, por exemplo, a 5 bilhões de anos-luz, nós estamos observando este objeto como ele era 5 bilhões de anos atrás. Se observamos uma galáxia a 8 bilhões de anos-luz, nós observamos um pouco do universo, de como ele era 8 bilhões de anos atrás. Então, a astronomia moderna, ela nos permite não somente contemplar a imensidão do nosso universo e a nossa pequenez, né? Mas também nos permite reconstruir a história cósmica do nosso universo. Nós somos uma geração extremamente privilegiada. Nós temos uma enorme quantidade de informações científicas à nossa disposição. Nós somos a geração do telescópio espacial Hubble, né? E não somente do telescópio espacial Hubble, mas outros telescópios espaciais, além de grandes telescópios terrestres e várias sondas. E todos esses instrumentos, eles têm nos deixado um riquíssimo legado de imagens, dados, informações e novas descobertas científicas. Bom, então, nessa era, com tanta informação e tanta descoberta, nessa era científica, nós podemos nos perguntar, será que algumas dessas descobertas, feitas no século XX, nos auxiliam na busca de respostas para as nossas origens? Será que algumas dessas descobertas, elas têm implicações metafísicas, implicações teológicas ou filosóficas? Ou seja, será que algumas dessas descobertas mudaram não somente a maneira de nós vermos o universo, mas até mesmo a maneira de nós vermos o nosso lugar neste universo? Bom, eu diria que sim. Algumas das descobertas feitas no século XX, definitivamente, têm fortes implicações metafísicas. E essas descobertas e as suas implicações metafísicas, é o que nós estaremos analisando nesta palestra. Bom, é claro que nós não podemos aplicar o método científico a questões metafísicas espirituais, né? Nós podemos aplicar o método científico apenas ao universo físico, porque apenas com o universo físico nós podemos fazer observações e experimentos. Mas se nós aplicarmos, quando nós aplicamos o método científico ao universo físico, nós obtemos conhecimento. Então, nós podemos nos perguntar, será que esse conhecimento científico do nosso universo nos leva a implicações metafísicas? Bom, então vamos começar a falar dessas descobertas no século XX e as suas implicações metafísicas. Em 1916, Einstein nos entregou uma poderosíssima ferramenta, a relatividade geral, essa teoria nos mostrou como a matéria, o espaço e o tempo se relacionam. Então, a partir daí, os astrônomos começaram a fazer modelos do nosso universo como um todo. E começaram, então, a investigar as nossas origens e o nosso destino. Foi o início da cosmologia. A cosmologia é a parte da astronomia que investiga o nosso universo como um todo. A cosmologia não está interessada em um tipo específico de estrela ou um tipo específico de galáxia. A cosmologia apenas está interessada no nosso universo como um todo, a sua composição, a sua estrutura, a sua origem e o seu destino. A relatividade geral de Einstein foi e tem sido submetida a vários testes observacionais. E estes testes observacionais têm confirmado a validade dessa teoria. Um exemplo de um teste observacional da relatividade geral de Einstein são as lentes gravitacionais. De acordo com Einstein, a presença de matéria ou de um objeto massivo deforma o espaço. Então, se nós estivermos observando um objeto bastante distante, existe uma grande chance de que este objeto encontre no meio do caminho um objeto massivo. E, portanto, um espaço deformado, um espaço curvo. A luz percorre o caminho mais curto entre dois pontos. Num espaço plano, o caminho mais curto entre dois pontos é uma reta. Num espaço curvo, o caminho mais curto entre dois pontos é uma curva. Então, quando a luz de um objeto distante encontrar um objeto bastante massivo, ele irá, então, fazer uma curva, porque o espaço aqui está deformado. E nós teremos, então, a impressão de que existe mais de um objeto, veremos mais de uma imagem do mesmo objeto, ou, então, uma imagem deformada deste objeto. São ideias um pouco estranhas, não é? Mas nós temos vários exemplos disso. Aqui nós temos quatro imagens do mesmo quasar, que está a 8 bilhões de luz de distância. E aqui no centro, o objeto massivo, que produziu essa lente gravitacional. Bom, vocês podem me perguntar, mas como vocês sabem que são quatro imagens do mesmo objeto, e não quatro objetos diferentes? Na astronomia, o espectro de um objeto representa a mesma coisa que a impressão digital de uma pessoa. Nos permite a identificação única deste objeto. Então, nós sabemos que são quatro imagens do mesmo objeto. Aqui nós temos um outro exemplo de lentes gravitacionais. Este é um aglomerado de galáxias bastante massivo. E estes arcos são imagens distorcidas de galáxias que estão mais distantes. E passaram, então, por este espaço encurvado. Então, este é um dos testes observacionais que confirma a validade da relatividade geral de Einstein. Bom, após formular as equações da relatividade geral, Einstein percebe que essas equações sugerem que o nosso universo está ou em expansão ou em contração. Ele acha aquilo muito estranho, ele acha aquilo um absurdo. Para Einstein, era óbvio que o nosso universo era eterno e imutável. Isso era óbvio. Então, ele acrescenta um fator extra às suas equações para forçar o universo estático. E não somente Einstein, mas o senso comum da comunidade científica da época era esse, de que o nosso universo era eterno e imutável. Em 1927, um padre e físico belga chamado George Lemaitre, ele utiliza as equações de Einstein para formular um modelo cosmológico que mais tarde fica conhecido como o Big Bang. Ele propõe, então, um modelo do nosso universo que está em expansão e que se iniciou a partir do que ele chama de um átomo primordial. Einstein não gostou muito das ideias de George Lemaitre. Ele chega até mesmo a sugerir que Lemaitre não tem uma compreensão muito profunda da física envolvida, porque era óbvio que o nosso universo era eterno e imutável. Mas em 1929, nós temos uma importante descoberta. Edwin Hubble anuncia ao mundo que o nosso universo está em expansão. Agora nós estamos falando de observações e não de teorias, modelos teóricos. Edwin Hubble, ele utiliza o maior telescópio do mundo na época para observar galáxias. E ele percebe que as galáxias estão sistematicamente se afastando de nós. E quanto maior a distância da galáxia, maior a velocidade de recessão. Aliás, o nosso telescópio espacial Hubble, se chama Hubble, em homenagem a esse astrônomo, devido à importância dessa descoberta. Bom, então, após Hubble anunciar ao mundo a expansão do nosso universo, Einstein decide se encontrar com Hubble, pessoalmente, para discutir essas observações, e verificar pessoalmente estes resultados. E então, após se encontrar com Hubble, Einstein comenta que o haver acrescentado um fator extra nas suas equações para forçar o universo estático havia sido o maior erro da sua carreira, porque ele mesmo poderia haver previsto esta expansão do nosso universo. A expansão do nosso universo deve ser entendida não como as galáxias se movendo no espaço, mas o próprio espaço se esticando. E ao se esticar, o espaço carrega consigo as galáxias. O universo que está em expansão, ele fortemente sugere um início, um universo que teve um começo. Se nós tentarmos rodar o filme de trás para frente, hoje nós vemos que as galáxias estão em expansão. Então, isso significa que no passado, as galáxias estavam mais próximas. E num passado mais distante, mais próximas ainda, e mais próximas ainda, e mais próximas, até nós chegarmos, então, a um momento no universo em que a matéria estaria extremamente condensada. À medida que o nosso universo se expande, ele também se esfria. Então, se nós rodarmos o filme de trás para frente, nós chegamos, então, a um universo extremamente denso e extremamente quente. Nós estudamos a teoria do Big Bang utilizando as equações da relatividade. E elas nos dizem que o Big Bang representa a origem não apenas da matéria e da energia, mas do próprio espaço e do próprio tempo. Ou seja, o próprio tempo e o espaço haveriam se originados neste instante do Big Bang. Essa ideia de um universo que teve o início sofreu muito, muito preconceito, sofreu uma forte resistência da comunidade científica. Por exemplo, o cosmólogo Eddington, ele comenta, ele se expressa publicamente em um artigo na revista Nature. Filosoficamente, a noção de um começo da presente ordem da natureza parece repugnante para mim. Eu gostaria de encontrar uma maneira genuína de contorná-lo. E não somente Eddington, mas muitos outros cientistas mostraram esse forte preconceito contra essa ideia de um universo que teve o início. Porque um universo que teve o início traz perguntas que são bastante incômodas. Se o nosso universo teve o início, será que ele teve um iniciador? Será que ele teve uma causa? Parece estranho um universo subitamente passar a existência? Por que o nosso universo haveria de passar, fazer essa transição da não existência para a existência? Fred Hoyle também estava bastante incomodado com essa ideia de um universo que teve o início. Então, em 1946, ele propõe um modelo alternativo, um modelo do estado estacionário ou um modelo do estado padrão. Então, nesse modelo, no seu modelo, o nosso universo seria homogêneo, tanto no espaço quanto no tempo. Ou seja, o mesmo no passado, no presente e no futuro. Um universo imutável no tempo. Mas em 1946, nós já sabíamos que o nosso universo estava em expansão. Se o universo está em expansão, como ele pode ser imutável no tempo, ele postula a criação de matéria a uma taxa lenta e constante, de tal maneira que, à medida que o universo se expande, essa criação espontânea de matéria preenche o espaço e a densidade do universo permanece a mesma. Agora, ele não explica, no seu modelo, de onde vem essa criação de matéria nessa taxa lenta e constante que ele deseja. E Fred Horry deixa claro nos seus escritos que ele favorece essa teoria do modelo estado estacionário não exatamente por questões científicas, mas porque o universo eterno era muito mais consistente com o seu pensamento ateu. E, então, num programa de rádio, de divulgação na rádio, ele desafia os seus oponentes, os defensores da teoria do Big Bang, dizendo, se realmente houve um Big Bang, então me ache um fóssil, um fóssil desse evento. Se realmente o universo passou por um momento denso e quente, hoje deve haver uma radiação resquício desse evento. Bom, então, em 1948, o físico russo George Gamow, ele publica um paper com uma descrição detalhada do modelo do Big Bang e, nesse paper, ele estima a temperatura dessa radiação resquício do Big Bang. Ele diz que essa radiação devia ter uma temperatura de apenas uns poucos graus acima do zero absoluto. E George Gamow tinha um excelente senso de humor. No seu paper, ele inclui um físico, Hans Bith, que não havia contribuído em nada para o paper. Mas ele inclui Hans Bith apenas para jogar com as letras do alfabeto grego, para ficar Alfer, Bitha e Gamow. E esse paper foi muito citado e conhecido como o paper Alfa, Beta, Gamow. Esse debate, então, universo eterno ou universo que teve o início, ele seguiu por muitos anos, até que, em 1965, nós tivemos uma descoberta histórica extremamente importante, a descoberta da radiação eco do Big Bang, que havia sido prevista. E essa descoberta, ela foi feita por acaso. Esses dois empregados de uma companhia de telecomunicações, eles estavam utilizando esse radiotelescópio. E eles perceberam que havia um ruído que não mudava de intensidade, não importava para onde eles apontassem a antena. Então, eles pensaram, bom, se não importa a direção da antena, provavelmente o problema está dentro do radiotelescópio. Então, eles foram procurar dentro do radiotelescópio e encontraram um casal de pombos morando lá dentro. Expulsaram os pombos, limparam todo o material branco de elétrico deixado pelos pombos e fizeram novas medições. Mas o ruído continuava lá. Então, eles contactaram alguns físicos da Universidade de Princeton e eles contactaram justamente um grupo de físicos que, no momento, estavam construindo um radiotelescópio para tentar detetar essa radiação. Então, eles perceberam que estavam diante de uma descoberta extremamente importante, a descoberta da radiação eco do Big Bang. E eles ganharam o prêmio Nobel da Física devido à importância dessa descoberta. Bom, essa radiação, ela é filtrada, em parte, pela nossa atmosfera. Então, em 1989, a NASA lança o satélite COBE, Cosmic Background Explorer, para medir o espectro dessa radiação. E os resultados são extremamente impressionantes. Nós temos aqui a curva teórica, prevista pelos modelos. E esses quadradinhos aqui são pontos observacionais. O tamanho desses quadrados nos dá uma ideia das barras de erro. E com o maior número de observações, essas barras de erro diminuíram ao ponto de se confundirem com os pontos da curva teórica. E essa radiação tinha uma temperatura de 2,7 Kelvin, ou seja, apenas alguns graus acima do zero absoluto, bastante próximo do que George Gamow havia previsto. Então, esse impressionante encaixe entre o que foi previsto e o que foi observado, deram uma enorme credibilidade a essa ideia de que, de fato, o nosso universo teve uma data de nascimento. Que o nosso universo subitamente passou da não existência para a existência. aqui nós temos um mapeamento dessa radiação. Essa radiação representa um retrato do nosso universo 380 mil anos após o Big Bang. Nosso universo atual tem uma idade de 13,7 bilhões de anos. se nós compararmos a idade do nosso universo atual com um adulto de 60 anos de idade, então, essa imagem do nosso universo representaria, então, o nosso universo como um recém-nascido com apenas 14 horas após o nascimento. essa radiação as primeiras observações dessa radiação mostraram uma radiação bastante isotrópica. Ou seja, a mesma temperatura em diferentes direções. Mas ela não podia ser totalmente isotrópica. Por quê? Porque o nosso universo atual não é totalmente homogêneo. Nosso universo atual tem uma estrutura a estrutura em larga escala do nosso universo. Nós temos aglomerados superaglomerados de galáxias e paredes de galáxias que se estendem por milhões de anos-luz. Essa animação é uma ação extremamente interessante. Essa animação representa observações reais de galáxias. Cada desenho aqui de galáxia representa uma galáxia real observada nessa localização. Então, esse é um projeto de pesquisa do grupo Osloan Digital Sky Survey. Eles observaram centenas de milhares de galáxias. Eles escolheram regiões do céu, fatias do céu e observaram em profundidade, determinaram distâncias de centenas de milhares de galáxias para tentar reconstruir a distribuição tridimensional das galáxias. Então, nós estamos vendo aqui, estamos tendo aqui uma ideia da estrutura em larga escala do nosso universo. Então, temos aglomerados, regiões mais densas, algumas regiões também com muito poucas galáxias. Então, a radiação eco do Big Bang não podia ser totalmente isotrópica, porque o nosso universo hoje não é totalmente homogêneo. E novas observações, melhores medições dessa radiação, de fato, mostraram flutuações em temperatura, pequenas flutuações em temperatura em diferentes direções. e essas flutuações em temperatura estão representadas aqui com diferentes cores, né? Então, essas flutuações de temperatura, elas seriam, então, as sementes dos aglomerados e superaglomerados de galáxias, da estrutura em larga escala do nosso universo. Bom, mais recentemente, essa radiação foi observada novamente pelo WMAP, também lançado pela NASA. Mas agora, essa radiação foi observada com uma resolução muito maior. Então, o satélite Cobre nos deu uma visão, um retrato do nosso universo na sua infância. E agora, nós podemos observar, então, um retrato do nosso universo na sua infância com muito maior riqueza de detalhes. Nós estamos, então, na era da cosmologia de precisão. Nós podemos testar os nossos modelos teóricos com observações extremamente precisas. Bom, eu tenho aqui um mapeamento tridimensional dessas flutuações de temperatura. Então, regiões azuis são regiões onde a temperatura dessa radiação é de décimos de milésimos de grau, um pouquinho mais frias. E regiões amareladas, essa temperatura é décimos de milésimos de grau, um pouquinho mais quentes. Essa região vermelha aqui é a emissão de microondas pela nossa galáxia. Nessa imagem, a contribuição da nossa galáxia foi retirada e nós temos apenas a radiação eco do Big Bang. Então, o que eu tenho aqui nas minhas mãos é a evidência mais forte de que realmente o nosso universo teve uma data de nascimento, fez a transição súbita da não existência para a existência. Bom, alguém gostaria de ganhar essa evidência observacional? Vou fazer o seguinte, eu vou jogar, quem pegar, pegou. Eu tenho outra aqui, temos outra. Isso. Ok, apenas duas, né? Próxima vez eu trago mais. Vamos chegar lá, peraí. A descoberta da radiação eco do Big Bang deu uma enorme credibilidade à teoria do Big Bang, deu um grande suporte a essa ideia. Mas nós temos também uma outra evidência observacional que suporta a teoria do Big Bang. Essa evidência observacional se refere à abundância de elementos leves logo no início do nosso universo. Um segundo após o Big Bang, a temperatura do nosso universo era de 10 bilhões de graus. E os cientistas perceberam que entre um segundo e três minutos as condições eram propícias para a fusão nuclear. Apenas entre um segundo e três minutos, porque o nosso universo estava em rápida expansão. Então, teoricamente, os modelos prevêem 75% da matéria no nosso universo após o Big Bang seria hidrogênio, 24% hélio, um pouquinho de lítio e deutério. E isso se ajusta, se encaixa muito bem com as observações, dando também credibilidade à teoria do Big Bang. Bom, após o Big Bang, apenas elementos leves, bem leves são formados, né? E os outros elementos mais pesados, né? Nós temos feitos de carbono, ferro, cálcio. Como esses outros elementos foram formados? Esses outros elementos, eles foram cozinhados dentro das estrelas. Nós temos que nos lembrar que as estrelas são imensos reatores nucleares, fornalhas nucleares. Então, as estrelas, elas podem cozinhar esses elementos mais pesados com reações nucleares. Então, elementos até o ferro, até o ferro, são sintetizados dentro das estrelas, né? E estrelas bastante massivas, elas podem ir até o ferro e depois elas explodem, né? Explosão de supernova. E quando elas explodem, elas espalham pelo universo esses elementos mais pesados. E assim, futuras gerações de estrelas são formadas já com uma certa quantidade de elementos mais pesados, né? E aí podem formar planetas terrestres como o nosso. Bom, a estuda da origem do nosso universo toca nos limites da nossa ciência. Nós podemos rodar o filme de trás para frente e estudar o nosso universo na sua infância até 10 a menos 43 segundos após o Big Bang. Mas não podemos estudar o universo antes disso. Por quê? Essa é uma limitação da nossa ciência atual. No momento, nós temos duas teorias excelentes. A teoria da relatividade geral de Einstein, que descreve o universo, o macro-universo, o universo das galáxias, aglomerados de galáxias e fortes campos gravitacionais. E nós temos uma excelente teoria, que é a mecânica quântica, para descrever o universo infinitamente pequeno dos átomos. mas logo no início do universo nós tínhamos muita matéria, então fortes campos gravitacionais em regiões extremamente pequenas. Então nós precisamos incorporar tanto efeitos quânticos quanto efeitos de gravitação. E no momento nós não temos uma teoria quântica da gravitação. Os físicos estão trabalhando nesse sentido, mas ainda não temos essa teoria quântica da gravitação. Bom, e o momento zero da criação? O momento zero da criação os cientistas chamam de singularidade. Uma singularidade nada mais é do que um nome sofisticado, elegante para a nossa ignorância. Por quê? Como que nós podemos colocar toda a matéria do universo num volume zero? Ou seja, uma densidade infinita. Não podemos colocar isso nas nossas equações. as leis da física quebram. Nós não podemos dizer que as leis da física são válidas aí. Ok? Bom, então o estudo da origem do universo toca nos limites da nossa ciência e nos leva a fazer perguntas cujas respostas vão além do domínio da ciência. Por exemplo, o que tem um começo requer uma causa. Isso é o que a nossa lógica nos diz. O universo teve um começo, isso nós já sabemos. bom, então qual foi a sua causa? Se a origem do nosso universo, no Big Bang, representa não somente a origem da energia e matéria, mas também do próprio espaço e do tempo, então nós teremos que procurar por uma causa que vai além de espaço, tempo, matéria e energia. Teremos que procurar uma causa que transcende tudo o que nós conhecemos do nosso universo físico. Energia, tempo, espaço e matéria. Então, nesse sentido, o Big Bang aponta fortemente para uma causa transcendente para o nosso universo. Aqui nós temos uma citação bastante interessante do astrônomo profissional Robert Jastrow. Ele é autor de vários livros de divulgação de astronomia. Ele se considera um agnóstico. Mas dentro desse debate, no contexto desse debate, o universo eterno e o universo que teve um início, ele faz esse comentário. Para o cientista que vive pela sua fé no poder da razão, a história termina como um pesadelo. Ele escalou as montanhas da ignorância, está a ponto de conquistar o pico mais alto e, à medida que ele chega à rocha final, ele é cumprimentado por um bando de teólogos que estavam sentados lá há séculos. Bom, Robert Jastrow, ele ainda se considera um agnóstico. nós poderíamos nos perguntar, será que existe algum exemplo de algum cosmólogo, algum cientista que trabalhou com esse tipo de evidência? E isso o influenciou na sua visão de mundo, nas suas crenças? Sim, nós temos, nós temos um exemplo extremamente interessante. Temos o exemplo do cosmólogo Alan Sandage. Alan Sandage é um dos astrônomos mais famosos ainda vivo. deve estar com uns 80 anos agora, né? Ele chegou, inclusive, a trabalhar com Edwin Hubble, que fez essa descoberta da expansão do nosso universo. Alan Sandage, ele recebeu da comunidade astronômica um prêmio que equivale ao prêmio Nobel na física. E ele foi convidado para participar de uma conferência que estava promovendo o diálogo entre ciência e religião. E para essa conferência foram convidados cientistas, céticos, ateus e agnósticos e outro grupo de cientistas teístas, ou seja, que acreditavam na existência de um criador. Então, esses palestrantes, eles subiam à plataforma e se dividiam entre esses dois grupos, os grupos de céticos e o grupo dos teístas. E muitos sabiam que o cosmólogo Alan Sandage havia sido um ateu desde criança. e Alan Sandage completamente choca a sua audiência quando ele se levanta, sobe à plataforma e se senta ao lado dos teístas. E não somente isso, mas ele publicamente abre de que havia decidido se tornar um cristão à idade de 50 anos. E então ele comenta a ciência nos levou ao primeiro evento, mas não pode nos levar além à primeira causa. O surgimento súbito da matéria, espaço, tempo e energia aponta à necessidade de algum tipo de transcendência. Foi a minha ciência que me levou à conclusão de que o mundo é muito mais complexo do que pode ser explicado pela ciência. E somente através do sobrenatural que eu posso entender o mistério da existência. Muitos cientistas são agora levados à fé pelo seu próprio trabalho. Esse é um exemplo bastante interessante. Bom, até agora nós estamos falando de descobertas do século XX relacionadas à origem do nosso universo. Vamos falar agora de outras descobertas. Até meados dos anos 90, os únicos planetas que nós conhecíamos eram os planetas do sistema solar. Isso começou a mudar em 1995 com uma descoberta histórica. O primeiro planeta a orbitar outra estrela normal como o nosso Sol. Então, esse sistema estava a 48 anos-luz da Terra. E após essa descoberta, muitas outras se seguiram. E hoje nós temos mais de 200 planetas extrasolares. Ou seja, planetas que orbitam outras estrelas, não o Sol. bom, isso nos leva a pensar, né, e a questionar, será que a descoberta desses planetas afeta a maneira como nós vemos o nosso próprio planeta? Seria o nosso planeta um insignificante grão de poeira como bilhões e bilhões de outros perdidos nessa imensidão do cosmos? Ou será que o nosso planeta teria, seria um planeta privilegiado por apresentar todas as características necessárias para hospedar uma civilização inteligente como a nossa? Então, como ver o nosso planeta e a nós mesmos? Quantos desses planetas descobertos até agora, né, mais de 200, poderiam hospedar civilizações? Poderiam ser habitáveis? E não somente esses 200 que já foram descobertos, mas os que ainda estão por ser descobertos, né? Bom, grande parte dos planetas descobertos até agora, a maioria deles são Júpiteres quentes, ou seja, planetas extremamente massivos e muito próximos à sua estrela, ou seja, nada interessante para uma vida complexa, para uma civilização inteligente. Não estou falando aqui de vida, qualquer tipo de vida, nós sabemos que vida microscópica, vida bacteriana, pode ser extremamente resistente a algumas condições extremas. e também a maioria desses planetas, essas solares, apresenta órbitas muito excêntricas. O nosso planeta tem uma órbita quase circular, e isso é extremamente conveniente para a vida. Mas a maior parte desses planetas que o Bessa até agora tem órbitas muito excêntricas, o que traz grandes mudanças em temperatura. para um planeta ser habitável, ele tem que estar na região habitável do seu sistema, que é definida como a região onde é possível a existência de água líquida na superfície do planeta. Então, nós estamos aqui na região habitável do nosso sistema solar. A distância Terra-Sol, nós chamamos de uma unidade astronômica, e a região habitável do nosso sistema vai entre 0.95 e 1.4 unidades astronômicas. Ou seja, se nós tivéssemos apenas 5% mais próximos do Sol, o nosso destino seria parecido com o de Vênus, condições extremamente inóspitas. Nós iríamos desenvolver um efeito estufa em cadeia que nos levaria a condições extremamente inóspitas para a vida. Bom, e desses mais de 200 planetas eu descobriço até agora, quantos deles estão na região habitável do seu sistema? Apenas um até agora, apenas um, que seria o planeta Gliss 581c. Aqui nós temos uma concepção artística mostrando a possibilidade de água líquida na sua superfície. Então, nós podemos dizer que seria o mais parecido com a Terra, só que parecido entre aspas, porque esse planeta tem 5 vezes a massa da Terra, então, provavelmente uma atmosfera muito densa. E também este planeta orbita uma estrela não vermelha muito menos luminosa que o nosso Sol. Então, isso significa que o planeta tem que estar muito próximo à estrela para receber a suficiente quantidade de energia. E, de fato, esse planeta está mais próximo da sua estrela do que Mercúrio está do nosso Sol. Mas, estar muito próximo a uma estrela realmente não é conveniente para a vida. Nós sabemos que as estrelas são grandes fornalhas, reatores nucleares. existem muitas atividades na atmosfera de uma estrela, que nós temos a emissão de um flare. E aqui a comparação de tamanho de um flare do Sol com o nosso planeta Terra. Então, certamente não é uma boa ideia, estar muito próximo a uma estrela. O nosso Sol tem características que o fazem uma estrela ideal para a vida. É uma estrela estável na sua luminosidade, solitária. A maior parte das estrelas pertencem a sistemas binários ou múltiplos. A sua massa, composição e idade também são ideais para a vida. e também o nosso planeta tem várias características que o fazem habitável. Por exemplo, a existência de um satélite massivo como a nossa Lua. No nosso sistema solar, nós temos dezenas de Luas, mas existe algo especial a respeito da nossa Lua. Nossa Lua é muito grande comparada ao nosso planeta. E ela tem exercido um papel fundamental em fazer do nosso planeta um ambiente habitável. ela estabiliza o eixo de rotação da Terra. E sem a Lua, nós teríamos drásticas mudanças climáticas durante a história do nosso planeta, que levaria certamente à extinção de vida complexa. Também, a presença de gigantes gasosos é extremamente importante para fazer do nosso planeta um planeta habitável. Nosso sistema solar contém quatro planetas gigantes gasosos. Esses planetas são bastante massivos, então eles atraem sobre si asteroides e cometas. Aqui temos o choque de um cometa contra o planeta Júpiter. Então eles limpam o sistema solar, protegendo o nosso planeta de impactos que poderiam trazer extinções. Bom, e além dessas características, existem outras características, um número muito grande de outras características que fazem do nosso planeta um ambiente habitável. Características relacionadas à atmosfera, composição da atmosfera, à existência de um campo magnético, à existência de placas tectônicas, que é extremamente fundamental para a vida, assim como atividade vulcânica, que permitem a reciclagem do carbono no nosso planeta. Bom, como então a descoberta de todos esses outros planetas extrasolares afeta a maneira como nós vemos o nosso próprio planeta? O quão raro é o planeta Terra? Será que no futuro próximo nós iremos descobrir outras terras? Outros planetas similares ao nosso? Bom, certamente nós iremos descobrir outros planetas terrestres com a massa próxima da Terra e talvez na região habitável do seu sistema. Mas como nós acabamos de ver, hospedar uma civilização requer um número muito maior de condições. Então, se nós considerarmos todas essas condições, a ciência do século XX e XXI nos mostra que um planeta como a nossa Terra, que é capaz de hospedar uma civilização inteligente, é certamente muito mais raro do que se pensava no passado. vamos agora à última descoberta que nós vamos abordar nesta palestra. Mas antes de começarmos, eu gostaria de dar um intervalo de três minutinhos. Se o seu vizinho estiver dormindo, você cutuca mesmo, acorda, levanta. Vamos esticar as pernas. Vamos dar um intervalo curto de três minutos. Nós estaremos falando nesta palestra é uma descoberta que tem fortes implicações metafísicas. A descoberta de que a possibilidade de vida e as leis da física estão intimamente entrelaçadas. Décadas atrás, os cientistas pensavam que existência de vida e a maneira como o nosso universo funciona, a maneira mais fundamental como o nosso universo funciona, as leis da física, a construção do nosso universo fossem tópicos totalmente não relacionados, independentes. Mas hoje nós sabemos que a possibilidade de vida e as leis da física estão intimamente entrelaçadas. Vamos falar de arquitetura. Antes de construir uma casa, um arquiteto vai primeiro trabalhar na planta, no projeto, fazer os cálculos e toda a engenhosidade do projeto está aqui, na planta. E aí nós podemos nos perguntar, será que o nosso universo também tem uma planta? Sim, a planta cósmica do nosso universo seriam as leis da física, seriam os valores das constantes da física e seriam as condições iniciais do nosso universo. As leis da física podem ser expressas em forma matemática? Isso é um grande mistério. Por que que nós podemos entender as leis da física? Temos aqui uma citação do físico Eugenie Weiner. A enorme utilidade da matemática é algo bastante misterioso. Não existe nenhuma explicação racional para isto. O milagre da adequação da linguagem matemática para a formulação das leis da física é um maravilhoso presente que nós nem entendemos e nem merecemos. Einstein também fez um comentário a esse respeito. Ele disse o maior mistério do universo é que ele é compreensível. Ou seja, existe uma racionalidade, uma ordem neste mundo. E existe uma racionalidade, uma lógica, uma ordem nas nossas mentes. por que que essa racionalidade externa e essa racionalidade interna se comunicam com o mesmo vocabulário da linguagem matemática? Esse é um grande mistério. É como se nós tivéssemos, por exemplo, um alienígena visitando a Terra e de repente ele chega aqui e começa a falar português. E nós começamos então a nos comunicar. Isso seria extremamente misterioso. Por que falaríamos a mesma linguagem? Então, da mesma maneira, é extremamente misterioso, porque a racionalidade dentro da nossa mente e a racionalidade e a ordem neste universo se comunicam com essa mesma linguagem matemática. Toda matéria do universo se comporta de acordo com as leis da física. Bom, em outras palavras, as leis da física descrevem toda a ordem que nós observamos no nosso universo. As leis da física têm uma natureza extremamente diferente de, por exemplo, as leis de um país. As leis de um país, nós temos livre habito, nós podemos respeitá-las ou não. Nós podemos parar no sinal vermelho ou passar. No caso das leis da física, nós não temos nenhum controle, absolutamente nenhum controle. Então, vamos agora apenas brincar na nossa imaginação. O que aconteceria se nós tivéssemos algum controle sobre as leis da física? física. Nós sabemos que nós não temos, por exemplo, se você pula da janela do décimo andar de um prédio, você cai e você morre. Não importa se você queira ou não, não importa se você goste ou não, não importa se você entenda as leis da gravidade, não importa se você concorde ou não, ou se você acredite ou não, o seu corpo é feito de matéria e a matéria se comporta de acordo com as leis da física e nós não temos nenhum poder sobre isso. O que aconteceria então se nós pudéssemos controlar as leis da física por um pouco de tempo? Vamos usar a nossa imaginação agora, ok? Por exemplo, nós estamos aqui observando o 11 de setembro acontecendo, então nós observamos essas pessoas desesperadas saltando pelas janelas e nós sabemos que logo logo a torre irá colapsar. e nós temos então essa máquina que controla as leis da física. Então você pensa o que eu poderia fazer. De repente você tem uma ideia que parece um pouco brilhante. Por exemplo, que tal desligar a força gravitacional por um pouquinho? Só por um pouquinho. Se você desligar a força gravitacional, as pessoas poderão sair pelas janelas e lentamente chegar até o solo. E também as torres não iriam colapsar. Parece uma ideia bastante inteligente. Uma ideia brilhante. Quem acha que essa seria uma ideia brilhante? brilhante? Quem não acha que isso seria uma ideia brilhante? E quem não acha nada? A maioria aqui não acha nada, né? A maioria não acha nada. Ok. Alguns de vocês acharam essa ideia brilhante. Então, você vai lá, desliga a força gravitacional por um pouquinho. e assim que você desliga a força gravitacional, o nosso sol explode como uma bomba atômica e você mata toda a vida na Terra, além de destruir todas as estrelas no céu, né? Além de destruir todas as estrelas no céu. Bom, qual é o meu objetivo aqui? O meu objetivo é tentar mostrar que tudo no universo está conectado. Para controlar as leis da física, boas intenções não bastam, é necessário um super intelecto. As leis da física, elas conectam o microcosmos com o macrocosmos. Se você mudar a propriedade de uma partícula no mundo infinitamente pequeno dos átomos, isso irá afetar a estrutura e larga escala do nosso universo. O nosso universo é um esquema matemático unificado, maravilhosamente engenhoso. E é um grande mistério, não somente de onde vieram essas leis, quem é o legislador do nosso universo? Mas também de onde vem o poder que faz com que o universo se comporte de acordo com essas leis. Essas leis da física são apenas equações. O que faz com que a matéria se comporte de acordo com essas equações? Como o físico e cosmólogo Stephen Hawking comenta o que é que sopra vida nessas equações e faz um universo para que elas o descrevam? Albert Einstein comenta Harmonia das leis naturais revela uma inteligência de tal superioridade que comparada a ela todo pensamento sistemático e ações dos seres humanos são uma reflexão totalmente insignificante. Então essas leis da física se tornam ainda mais misteriosas quando nós observamos uma harmonia revelando uma inteligência de uma enorme superioridade aqui nós temos um exemplo de uma lei da física aqui temos uma lei da física e essa lei da física ela contém uma constante da física constante g da gravitação a constante g da gravitação tem esse valor de 6.6726 10 elevado a menos 11 nestas unidades por que a constante g tem esse valor quem escolheu decidiu que seria esse valor da constante g da física g da gravitação e esse é o mesmo valor em todo o nosso universo essa equação e essa constante valem para todo o nosso universo e assim como a constante g da gravitação nós temos várias outras constantes da física que assumem determinados valores específicos massa do elétron por que 9.1 e não 10 o que aconteceria se nós pudéssemos criar outros universos e nós usássemos as mesmas leis da física mas mudássemos um pouquinho esses valores então poderíamos mudar um pouquinho a massa do elétron a carga do próton a velocidade da luz o que aconteceria então nós ganhamos acesso a uma máquina criadora de universos e começamos então a mexer os botões faz a força eletromagnética um pouquinho mais forte a força nuclear um pouquinho mais fraca muda aqui a carga de uma partícula a idade do universo a taxa de expansão o conteúdo de matéria o que aconteceria bom aqui nós estamos apenas brincando né mas cientistas fizeram seriamente essa pesquisa o que aconteceria se as constantes da física tivessem valores ligeiramente diferentes e o resultado dessa pesquisa foi extremamente surpreendente Steven Weinberg físico prêmio Nobel ele diz assim a vida como nós a conhecemos seria impossível se qualquer uma das constantes físicas tivesse valores ligeiramente diferentes físico e astrobiólogo Paul Davis eu estou utilizando aqui citações de cientistas que não estão afiliados a nenhuma religião porque nós queremos uma opinião não tendenciosa então físico e astrobiólogo Paul Davis a coisa realmente impressionante não é que a vida na terra esteja como que equilibrada na ponta de uma navalha ou seja a coisa realmente impressionante não é que o nosso planeta terra tenha todas essas condições que o fazem habitável não a coisa realmente impressionante é que o universo inteiro está como que equilibrado na ponta de uma navalha e que seria um caos total se qualquer uma das constantes naturais estivessem ligeiramente fora de ajuste veja mesmo que você considerasse a existência do ser humano como produto do acaso permaneceria o fato de que o universo parece incompreensivelmente apropriado para a existência da vida quase arquitetado você poderia dizer um trabalho planejado né o lego divino bom vamos dar alguns exemplos como que essa sintonia né esse ajuste fino das constantes da física e condições iniciais nas leis da física afetam uma possibilidade de vida no nosso universo o primeiro exemplo que eu vou dar é bem no início do nosso universo no início do nosso universo nós tínhamos uma sopa de partículas antipartículas e radiação essa equação de Einstein aqui nos diz que podemos transformar energia em matéria e podemos transformar matéria em energia então se nós tivermos radiação extremamente quente essa radiação terá energia suficiente para produzir pares de partícula antipartícula e esses pares de partícula antipartícula podem se aniquilar e produzir radiação então no início do nosso universo nós temos essa constante transformação entre radiação pares de partícula antipartícula pares de partícula antipartícula se aniquilando e formando radiação mas um milissegundo após o Big Bang a temperatura cai nós temos a temperatura 10 elevado a 13 Kelvin e quando a temperatura cai abaixo desse valor a energia dos fótons não é mais suficiente para formar pares de partícula antipartícula então o que ocorre esses pares de partícula antipartícula eles se aniquilam formando radiação e a radiação não tem mais energia suficiente para produzir pares de partícula antipartícula existe uma pequena simetria nas leis da física um pequeno favoritismo na direção da matéria e não da antimatéria então por alguma razão as leis da física produziram um pouquinho mais matéria do que antimatéria para cada bilhão de pares de partícula antipartícula as leis da física produziram uma partícula extra então logo no início um milissegundo após o Big Bang esses pares de partícula antipartícula se aniquilaram formando radiação e sobraram então essas partículas extras essas partículas de matéria extras que não encontraram uma antipartícula para se aniquilar se as leis da física fossem completamente simétricas em relação a matéria e antimatéria o universo seria feito de apenas radiação não teríamos matéria ou seja seria um universo obviamente sem vida um universo com apenas radiação um segundo exemplo se refere a formação dos elementos pesados nós somos vida baseada no carbono após o Big Bang foram formados apenas hidrogênio hélio e lítio mas para a vida nós necessitamos todos esses outros elementos pesados nós temos ferro nos nossos sangues nós temos cálcio nos nossos ossos então como esses elementos foram formados nós já vimos que as estrelas são reatores nucleares no interior das estrelas principalmente as estrelas bastante massivas nós podemos sintetizar elementos pesados até o ferro quando essa estrela explode então a explosão de supernova todo esse material se espalha pelo universo o astrofísico o astrofísico Fred Hoyle ele começou a estudar seriamente essas reações nucleares no interior das estrelas como que as estrelas produzem esses elementos pesados como que o carbono foi produzido no núcleo das estrelas então ele percebeu que para a produção do carbono dois núcleos de hélio se uniam formando um núcleo de berílio só que esse núcleo de berílio é instável então ele dura apenas uma fração de segundo e nós temos um período de tempo extremamente curto para que outro núcleo de hélio se una a esse núcleo de berílio e produza o carbono então Fred Hoyle pensou isso parece extremamente improvável essa reação não irá ocorrer a não ser que haja uma ressonância a não ser que o núcleo do carbono tem um nível de energia que bate exatamente com a soma das energias desses dois núcleos mais a energia cinética dessas partículas no interior das estrelas então ele desafia os físicos experimentais e diz a eles vão ao laboratório porque o núcleo de carbono tem que ter um nível de energia com o valor x e eles vão ao laboratório e medem e conseguem descobrir esse exato nível de energia predito por Fred Hoyle e Fred Hoyle fica extremamente impressionado e não somente com esta reação mas se nós seguirmos aqui nós precisamos que haja uma ressonância e aqui não pode haver uma ressonância para formar oxigênio senão todo o carbono formado se transforma em oxigênio e aí nós temos um universo sem carbono e ele começou então a estudar detalhadamente passo a passo dessas reações nucleares no núcleo das estrelas então ele comenta eu não acredito que qualquer cientista que tivesse examinado as evidências falhasse em concluir que as leis da física nuclear foram deliberadamente projetadas com respeito às consequências que elas produzem dentro das estrelas ou seja parece que um super intelecto pretendia fazer vida baseada no carbono então teria que haver carbono e oxigênio em quantidades suficientes no nosso universo e ele continua dizendo que o seu ateísmo foi grandemente balançado ele disse assim uma interpretação de bom senso dos fatos sugere que um super intelecto tem brincado com a física assim como com a química e biologia e que não existem forças cegas na natureza que sejam dignas de comentários os números calculados a partir dos fatos a mim me parecem tão impressionantes que colocam essa conclusão quase que acima de qualquer questionamento esse cientista aqui parece familiar não parece? esse é o mesmo Fred Hoyle que propôs a teoria do estado estacionário ou estado padrão justamente porque o universo eterno era mais consistente com o seu pensamento ateu então essa citação fica muito mais impressionante quando nós nos lembramos quem é Fred Hoyle? o terceiro e último exemplo está no preciso ajuste da taxa de expansão inicial do nosso universo então o preciso ajuste numa condição inicial do nosso universo se a taxa de expansão do nosso universo logo no início fosse um pouquinho mais forte logo no início a matéria toda ela se espalharia e não haveria tempo da formação de galáxias estrelas e planetas então o nosso universo seria uma sopa de partículas extremamente rarefeita se logo no início a taxa de expansão fosse um pouquinho menor então o nosso universo rapidamente colapsaria sobre si mesmo e a precisão desse ajuste é extremamente impressionante a precisão desse ajuste é uma parte em 10 elevado a 55 ou seja 1 com 55 zeros nós estamos falando de 1% 2% estamos falando uma parte em 10 elevado a 55 astrônomo Barrow e Silk dizem o universo teria que ser exatamente do tamanho que é para poder sustentar mesmo que seja uma única e solitária forma avançada de vida ou seja o tamanho do nosso universo a quantidade de massa teriam que ser exatamente estas para o universo dar certo a massa do universo está relacionada também com a taxa de expansão ou seja todas essas galáxias que nós observamos são necessárias para que nós estejamos aqui hoje se o nosso universo tivesse apenas a massa do sistema solar ou a massa da nossa galáxia logo no início a expansão seria tão rápida que nem planetas nem estrelas nem galáxias se formariam astrônomo astrônomo Martin Rees estas características não podem ser ignoradas como os antigos argumentos em favor de design na biologia isso porque as leis básicas que governam as estrelas e átomos são dadas e nada biológico pode reagir a elas no sentido de modificá-las essa não é uma circunstância sujeita a adaptação não é que a vida tenha se adaptado às leis da física ou as leis da física tenha se adaptado à vida não as leis da física são as mesmas desde o início do nosso universo e ou elas permitem a existência de vida ou elas não permitem a existência de vida nós sabemos que as leis da física são as mesmas desde o início do nosso universo porque quando nós observamos uma galáxia há bilhões de anos-luz a razão pela qual nós podemos entender o espectro dessa galáxia determinar a abundância dos elementos é porque as leis da física aqui são as mesmas leis da física lá um átomo de hidrogênio aqui se comporta exatamente como um átomo de hidrogênio lá astrônomo Silk uma quantidade de propriedades independência do universo oferece tantas vantagens ao desenvolvimento da vida que elas quase parecem projetadas e o nosso surgimento predestinado poderiam essas notáveis coincidências serem a camuflagem de um grande arquiteto então quando nós olhamos para a planta do nosso universo a planta do nosso universo se parece com essa torre de cartas nessa torre de cartas nós podemos ver que seria muito difícil movimentar essas cartas talvez uma ou outra nós conseguíssemos movimentar um pouquinho mas a maior parte dessas cartas leves movimentos fariam com que toda a estrutura caísse por terra da mesma maneira pequenas variações nas constantes da física e condições iniciais do nosso universo fariam com que a possibilidade de vida caia por terra físico e astrobiólogo Paul Davis eu pertenço a um grupo de cientistas que não é adepto a nenhuma religião convencional estamos então que com alguém dando uma opinião não tendenciosa ele não é adepto a nenhuma religião porém eu nego que o universo seja um acidente sem propósito através do meu trabalho científico cheguei a acreditar mais e mais fortemente que o universo físico foi montado com uma engenhosidade tão espantosa que não posso aceitá-lo meramente como um simples fato a mim me parece que deve existir um nível de explicação mais profundo engenhosidade tão espantosa bom essas evidências parecem tão fortes como será que a comunidade astronômica responde a esse ajuste fino nas constantes da física é muito comum na literatura esse tipo de resposta não deveríamos estar tão surpresos de nos encontrarmos em um universo finamente ajustado uma vez que em um não ajustado nós não existiríamos isso muitas vezes é conhecido como o princípio antrópico fraco é claro que em um universo não ajustado nós não existiríamos não haveria vida mas esse tipo de resposta não é satisfatório porque ele não dá uma explicação do porquê existe esse universo finamente ajustado o filósofo John Leslie ele fez uma analogia para mostrar como esse tipo de resposta não é nada satisfatória na sua analogia ele supõe então uma pessoa que foi escolhida para ser executada por um batalhão por um pelotão de fuzilamento então essa pessoa tem dez atiradores com as armas apontadas ao seu coração então ele escuta preparar apontar fogo ele escuta os tiros as balas e de repente ele percebe que ele ainda é capaz de tirar a venda e aí ele descobre que nenhuma bala o atingiu então ele diz bom, eu não deveria estar surpreso porque se uma bala tivesse me atingido eu não observaria este evento bom, é óbvio que se uma bala tivesse te atingido você não observaria este evento de que você sobreviveu mas se nenhuma bala te atingiu contra todas as expectativas isso irá te irá não somente surpreender mas irá te levar a procurar por uma explicação por que nenhuma bala me atingiu isso foi uma brincadeira de mau gosto na realidade eles não queriam realmente me matar esta é exatamente a situação em que nós nos encontramos no nosso universo é claro que nós não poderíamos nos encontrar num universo não ajustado porque nós não existiríamos em um universo não ajustado mas o fato de que esse universo ajustado existe e nós estamos aqui contra todas as expectativas deve não somente nos surpreender mas deve nos levar a procurar para uma explicação então esse ajuste fino esse ajuste preciso nas constantes da física ele pede uma explicação ele é um fato científico que nenhum cientista nega e nenhum cientista nega esse ajuste preciso como então nós podemos explicar esse ajuste fino nas constantes da física bom a explicação aqui irá além do domínio da ciência para o domínio da metafísica para o domínio da fé você pode escolher explicar esse ajuste fino através de chance se você escolher explicar através de chance você terá que postular a existência de um enorme número de outros universos talvez até mesmo um número infinito de outros universos onde as constantes da física são diferentes portanto são universos sem vida e nessa multidão de universos onde a maioria não deu certo a grande grande maioria não deu certo você vai achar um que deu certo um que é bom ou você vai para explicar esse ajuste fino você vai acreditar que uma super inteligência projetou cada detalhe da arquitetura do nosso universo para fazê-lo habitável se você escolher explicar através de chance você terá que carregar essa bagagem extra de acreditar nessa enorme infinidade de outros universos sem vida Paul Davis ele diz assim postular uma infinidade de universos não vistos impossíveis de serem observados somente para explicar aquele que nós vemos parece um caso de excesso de bagagem levada ao extremo bom e como essa explicação ela leva a metafísica os cientistas fazem diferentes opções em relação a como explicar esse ajuste fino múltiplos universos que nós não vemos e por definição nunca serão vistos é metafísica um arquiteto inteligente que nós não vemos também é metafísica é uma questão de escolha de fé uma opção de fé então nós vemos alguns cientistas optando por acreditar em chance como a explicação do ajuste fino e outros cientistas mesmo seculares acreditar em um arquiteto inteligente um exemplo de um astrônomo que escolheu a opção chance ele diz assim se alguém não acredita em design divino mas ainda assim acha que o ajuste fino requer uma explicação existe uma outra perspectiva uma que é extremamente especulativa os múlti-universos por isso eu deixo aqui essa advertência entretanto é a que eu realmente prefiro apesar de que no estado presente do nosso conhecimento qualquer preferência nesse sentido represente não mais do que uma opinião e nós vemos também cientistas no outro grupo acreditando então na existência de um arquiteto inteligente para explicar esse ajuste fino minha conclusão é de que a teoria do multiverso pode na melhor das hipóteses explicar somente um limitado número de características e apenas se forem anexadas algumas suposições metafísicas que parecem não menos extravagantes que design no final o princípio de me compele a apostar meu dinheiro em design mas como sempre em questões metafísicas a decisão é em grande parte uma questão pessoal e não de avaliação científica bom agora vamos fazer uma suposição vamos imaginar que essa quantidade enorme de outros universos não exista talvez possa existir alguns universos mas não essa quantidade enorme de universos sem vida sob essa suposição nós vamos levar o nosso universo a julgamento ok e a evidência que nós vamos apresentar é a evidência da sintonia fina das leis da física e levamos então o nosso universo a julgamento sob a acusação de haver sido projetado e nós vamos nós decidimos julgar o nosso universo com o mesmo critério que nós julgamos casos criminosos nos nossos tribunais nos nossos tribunais em casos criminosos se nós apresentarmos evidência como teste de DNA isso é considerado suficiente para declarar alguém culpado né então se nós utilizarmos esse mesmo critério para julgar o nosso universo nós teríamos que declará-lo culpado projetado porque a precisão dessa sintonia fina nas leis da física é muitíssimo maior do que a precisão de teste de DNA bom a parte a parte científica da palestra termina aqui este é meu e-mail sinta-se à vontade para me enviar comentários ou perguntas se você gostou deste tema e gostaria de ler um pouco mais eu gostaria de recomendar este livro aqui olha Show Me God Fred Hearing é o autor este livro aqui está em inglês mas nós temos uma boa notícia a editora La Selva irá publicá-lo em março do ano que vem aqui no Brasil nós teremos esse livro em português Fred Hearing é o autor bom eu gostaria apenas de usar mais cinco minutos do seu tempo para uma reflexão pessoal esta palestra está sendo apresentada aqui numa igreja cristã e além de ser uma astrônoma profissional eu também sou cristã evangélica e eu gostaria de fazer uma reflexão rápida de como estas evidências se relacionam com a visão de mundo do cristianismo todos nós temos dentro de nós perguntas fundamentais a respeito das nossas origens de onde nós viemos para onde nós vamos e essas perguntas são muitas vezes extremamente fortes e muitos cientistas por exemplo Stephen Hawking ele comenta que a física e a astronomia me ofereceram a esperança de entender de onde nós viemos e o porquê de estarmos aqui ele está explicando porquê ele escolheu física e astronomia como carreira porque elas ofereciam essa esperança de entender de onde nós viemos e porquê nós estamos aqui Einstein escreveu eu quero saber como Deus criou este universo eu não estou interessado neste ou naquele fenômeno no espectro deste ou daquele elemento eu quero saber os pensamentos de Deus o resto são detalhes então existe nos cientistas também assim como em nós uma sede de respostas para essas perguntas fundamentais ou seja quais os pensamentos se existe um super intelecto que projetou este universo quais os seus pensamentos a nosso respeito quais os seus planos por que ele criou então este universo o que ele pensa sobre nós quais as suas intenções em criar este universo mas será que os cientistas encontram algum tipo de resposta fundamental através da ciência Stephen Hawking comenta apesar da ciência poder resolver o problema do como o universo começou ela não pode responder o porquê do universo existir e eu não sei a resposta para isso eu não sei a resposta de porquê o universo existe é muito parecido com eu não sei a resposta do porquê eu existo o físico Schollinger extremamente famoso desenvolver a equação de Schollinger da mecânica quântica ele comenta eu fico muito surpresa ao ver que o quadro científico é bastante deficiente ele nos dá muitas informações sobre fatos coloca toda nossa experiência numa magnífica e consistente ordem mas é horrivelmente silencioso sobre tudo que está próximo do nosso coração o que realmente importa para nós a ciência não nos pode dizer uma palavra sobre vermelho e azul amargo e doce dor e prazer ela não sabe nada sobre beleza ou feiura bem ou mal Deus e eternidade algumas vezes a ciência finge responder a perguntas nesses domínios mas as respostas são geralmente tão tolas que nossa tendência é de não levá-las a sério então aqui nós temos dois brilhantes físicos tanto Schollinger quanto Stephen Hawking dois físicos brilhantes que escalaram o topo do conhecimento intelectual mas mostram esse desapontamento de que a ciência não trouxe respostas a essas perguntas fundamentais por que será que nós não encontramos respostas a perguntas fundamentais através da ciência temos um versículo bíblico aqui bastante interessante ele diz assim que dirá o sábio que dirá o instruído que dirão os oradores deste mundo porque Deus na sua sabedoria não deixou que os seres humanos o conhecessem por meio da sabedoria deles ou seja Deus na sua sabedoria decidiu que não seria através do intelecto que as pessoas o conheceriam ao contrário resolveu salvar aqueles que creem e fez isso por meio da mensagem que muitos consideram tola que anunciamos a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus ou seja se fosse através do intelecto apenas os intelectuais os espertos chegariam a conhecer a Deus e aí se encheriam de orgulho eu sou tão esperto que eu cheguei lá cheguei a entender a mente de Deus mas Deus escolheu que não seria dessa maneira mas que seria através de uma mensagem tão simples que até uma criança pode entender e porque essa mensagem é tão simples muitos a consideram tola mas Deus decidiu que seria uma mensagem simples para que qualquer um que quisesse pudesse chegar até ele né mas qual é essa mensagem tão simples né eu gosto de compartilhar essa mensagem através de uma analogia de um juiz extremamente importante profissional ele foi chamado para julgar o caso de um criminoso esse criminoso era evidentemente culpado né haviam provas haviam testemunhas então ele como profissional juiz está ali para exercer a justiça ele declara a condenação desse rapaz e após declarar a condenação ele tira aquela roupa de juiz aquela capa de juiz ele desce do palanque ele chega até esse criminoso e paga a fiança porque era o seu filho e essa história de Deus com a humanidade que a Bíblia nos apresenta né ou seja Deus na sua justiça ele olha para a humanidade né e vê tudo podre não somente da sociedade em geral mas de cada um de nós e na sua justiça então ele condena mas aí de uma maneira que nós não conseguimos entender né com amor extravagante ele vem e se humilha vem na forma de homem paga a nossa fiança né paga a nossa fiança na cruz para que todo aquele que receba essa mensagem seja perdoado né e possa ser considerado seu filho esta é a mensagem básica da Bíblia Jesus nos disse que a porta que leva a vida eterna não é uma porta larga por onde as multidões passam mas é uma porta estreita então nós podemos nos perguntar por que uma porta estreita né por que é uma porta estreita porque ela deixa somente você passar sem bagagem né para nós passarmos por essa porta chegarmos a presença de Deus nós temos que deixar por exemplo orgulho né Carl Sagan uma vez ele chegou a comentar de que acreditar na existência de Deus feria a vaidade humana então esse tipo de bagagem esse tipo de vaidade orgulho que nós temos que deixar né títulos posições não existem doutores na presença de Deus e quando nós deixamos essa bagagem então e passamos por essa porta né existe uma promessa e essa promessa de que buscarás ao Senhor teu Deus e o encontrarás quando buscares de todo teu coração eu agradeço a oportunidade de compartilhar essa reflexão a oportunidade de compartilhar